Boa noite, família linda! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui pra gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer, Nossa Senhora. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, meus amores! Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer um lanche de três ingredientes, sem trigo, sem leite, sem ovos, sem fermento. E ele é feito na sanduicheira, ele é pronto em minutos. Rende bastante e você pode comer no lugar do pão, né, mãe? Você que tá fazendo dieta, então vamos lá. Isso mesmo, meus amores! A gente vai compartilhar com vocês a receitinha prática fácil, rápida, econômica e deliciosa. Aqui a gente tem uma xícara de porvilho. Gente, pode ser o doce, pode ser o azedo, pode ser o doce ou o azedo. Qualquer um dos dois faz o mesmo, dá o mesmo resultado. Olha, aqui a gente tá colocando. E aqui, pessoal, a gente vai colocar umas colheres, né, Sarinha? Aqui eu tô usando requeijão. Aí, os ingredientes que a gente vai usar, eu vou colocar na descrição do vídeo, ó. Já foi três, quatro e cinco. Cinco colheres. E agora a gente vai precisar também de uma colher de queijo. Olha, a gente vai colocar uma colher de queijo. Parmesão ralado. Isso. Colocar duas. E agora a gente vai misturar esses três ingredientes, tá, pessoal? Não vai sujar muita louça. É um lanchezinho de sanduicheira. Substituir o pão, né, Sarinha? No café da manhã. Sim. Aí você vai colocando o... O requeijão, gente, que essa massa, ela tem que dar liga, tá, pessoal? Então, o requeijão, eu acho que eu já coloquei umas quatro. Foi, Sarinha? Ou foi cinco? Ainda, como vocês veem, ainda não pegou. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a massa. Seis. Sete. Desse restinho aqui, dá mais um. Oito. Olha, pessoal. Minha mão tá limpa. Agora a gente vai colocar aqui a mão na massa. Pra ver se já vai dar consistência. Deixa eu colocar aqui, ó. E aqui a gente vai misturando. E já, já a gente volta. Mostrando o ponto certo da massa. Então, meus amores, o ponto é esse, ó. Ele fica assim, ó. Você vai misturando, ó. Que ele fica desse jeitinho. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer bolinhas. Ó, essas coisinhas amarelinhas que vocês estão vendo, pessoal. É... Queijo parmesão. É, da massa. É aquele queijinho que a gente colocou. Aquele amarelinho, ó. Ó. Aqui, ó. Dá de ver, Sarinha? Sim. A gente vai fazendo aqui, pessoal. Aí, a gente já vai levar pra sanduicheiro. Então, vamos lá, Sarinha. Que enquanto esse daí vai fazendo, eu vou fazendo aqui mais, gente. Mas todos eu vou fazer isso. Vamos pra sanduicheira agora. Então, meus amores, tá aqui, ó. A gente vai começar, ó. Já coloquei a sanduicheira pra esquentar. A gente vai colocar um aqui. E outro aqui. E aí, a gente vai fechar. E já, já a gente volta mostrando como eles estão ficando. Então, pessoal. Pronto em pouquíssimo tempo, né, Sarinha? Gente, eu fiz os maiores, os menores. Aí, vocês veem o tamanho. Ele é pronto em cinco minutos, né? Isso. Isso mesmo, gente. Olha. Olha, pessoal. Como fica dentro, ó. Pra você tomar com cafezinho. Tudo de bom. Não vai sal, pessoal. Pessoal, porque o queijo, né, Sarinha? Já é... Já é... Já tem sal. Então, fica um lanchinho pra você substituir o pão. Maravilhoso. Com café, com leite, né, Sarinha? Sim. Então, meus amores, tudo de bom. Então, a gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Olha, pessoal. Esse aqui tá quentinho, ó. Muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde estiver chegando esse vídeo. Se eu venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.